O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Regra Matriz e Cidência Tributária aqui no programa Saber Direito. Nesta aula, nós trataremos o conceito de Regra Matriz e Cidência Tributária, mas isolando apenas para um determinado momento desta aula, apenas o seu termo antecedente. Nós vamos tratar da hipótese tributária, aquilo que marca os critérios do fato jurídico tributário. E esses critérios são três. O critério material, o critério espacial e o critério temporal. Vale lembrar aqui, o que nós vimos na aula passada, de que a Regra Matriz e Cidência Tributária, ela aparece como uma fórmula, uma maneira de processar toda aquela informação que nós vamos colhendo nos vários textos normativos. E ao processar essa informação que nós vamos verificando nos vários textos normativos, nós vamos articulando elas. E dentro desse trabalho de identificar o modo como se dá a produção do sentido da norma jurídica tributária, nós vamos identificar esses critérios e ver como que eles podem auxiliar o nosso trabalho de interpretar o texto do direito positivo. Ao fazer isso, nós vamos primeiro parar para pensar um pouquinho em uma das perguntas que os nossos alunos gravaram para o programa. Gostaria de ver a primeira agora. Qual a função de um critério da Regra Matriz de Incidência Tributária? Gabriela, critério é uma expressão muito interessante. Alguns autores vão chamar de aspectos, tentando ver muitas facetas de uma só norma jurídica tributária, mas nós vamos preferir a expressão critério. Critério é uma palavra que deriva do grego. E o critério, um grego, falava aquilo que permite decidir, fazer um juízo de positivo ou negativo. E, mais ainda, se nós formos atrás da origem da própria palavra grega, nós vamos ver que existe a expressão critém. E o critém é cortar. É muito interessante, então, ver como vai funcionar um critério. Um critério funciona como um elemento que me permite cortar o texto de direito positivo para produzir algo que sirva para fazer o meu juízo de que se aplica ou não se aplica. Cada um dos critérios da Regra Matriz de Incidência Tributária vai dizer como que nós podemos recortar a situação e identificar os aspectos dela que são pertinentes para dizer a norma se aplica a esse caso ou a norma se aplica a outro caso. Ou, melhor dizendo, ou essa norma não se aplica ao caso que eu examino. Desse modo, quando eu falo que temos vários critérios na Regra Matriz de Incidência Tributária e outros doutrinadores vão falar que nós temos vários aspectos, o que nós estamos falando nesse momento é que é preciso recortar o fenômeno que nós estudamos por vários aspectos e é preciso que o juízo de pertinência da situação que nós queremos escrever com os critérios estabelecidos na norma seja procedente em cada um deles. Só desse modo, eu posso ter documentados suficientemente todos os elementos que eu preciso para protocolar o fato jurídico tributário para justificar uma incidência numa norma. Vamos reter então o seguinte, critério é cada uma das partes da Regra Matriz de Incidência Tributária que ocupa um lugar de variável nessa fórmula, que me diz como que eu posso, diante de uma situação tão complexa, recortar certas partes. Aliás, essa parte de recortar é extremamente importante dentro do nosso raciocínio. Vamos parar para pensar como que a atividade humana para conhecer qualquer coisa é sempre um trabalho de recorte. Pontes de Miranda, num livro um pouco menos famoso dele, mas extremamente importante e extremamente inteligente, chamado O Problema Fundamental do Conhecimento, vai dizer que nós vivemos a recortar a realidade. Nós sabemos que existem uma gama muito maior de cores do que aquelas que nós conseguimos perceber com o olho humano. Nós pegamos outros instrumentos e vemos cores que vibram em frequências que nós não conhecíamos. A chamada luz negra, por exemplo, revela tantas coisas. Se nós pararmos para pensar nas escalas sonoras, quantos ruídos nós não conseguimos perceber com o nosso ouvido humano. É como se nós estivéssemos, e essa metáfora do Pontes, muito bonita, sempre olhando o mundo por meio de uma janela. Nós nunca conseguimos ver todo o mundo, mas sempre em partes, sempre em blocos. A nossa atenção não consegue ver o todo. Mais um exemplo muito interessante, esse de Edmund Husserl. Quando você procura ver um prédio, você vê uma fachada. E você vai se deslocando e vê outra fachada desse prédio. E se desloca e vê uma terceira fachada desse prédio. E se desloca mais uma vez e vê uma quarta. E você, por algum momento, diz, eu já vi todas as quatro fachadas desse prédio. Mas aquilo que permite você ver todo o prédio, nunca é a sua percepção imediata. Mas é a sua habilidade de, na cabeça, manter a sua impressão da primeira fachada, mesmo sem precisar ver ela. E quando você voltar a ver a primeira fachada e confirmar aquela impressão que você tinha, você também vai supor que as outras, quando você voltar a ver, terão se mantido da mesma forma. Então, veja que o nosso conhecimento, apesar de ele ser recortado, ele tem uma impressão de continuidade que é feita em nossa cabeça, à medida que nós vamos juntando os vários pedaços. Mas, invariavelmente, já que a nossa atenção é recortada, nós temos que saber como voltar a nossa atenção para algumas coisas. E os critérios, critém, lembrando disso, a maneira de cortar, vão mostrar como nós podemos voltar a nossa atenção para aquelas coisas. se eu paro para pensar, então, num critério da regra matriz de excelência tributária, eu estou vendo orientações que as normas vão me dando, que eu vou articulando dentro dessa estrutura normativa, orientações de como voltar a minha atenção para os aspectos relevantes ao identificar uma conduta. Para aquilo que é essencial para identificar que essa conduta representa uma hipótese tributária, o fato gerador. Para que, quando eu documente isso, eu tenha uma constituição do fato jurídico tributário feita de maneira completa, de maneira adequada, que vai se sustentar dentro do sistema e não ser anulada. Então, vejam que interessante. Um critério serve para que, já que a nossa atenção é sempre limitada, e que nós também nunca conseguimos expressar o tudo, sendo essas totalidades um fruto de uma abstração de nossa cabeça. Então, os critérios servem para mostrar o que é necessário para que os demais sujeitos possam construir uma unidade para aquela conduta. Tendo respondido a esse item sobre a função de um critério, vamos passar a examinar cada um deles. Vamos começar pelo critério material. O que é o critério material? O critério material é o núcleo da ação, por assim dizer. O critério material é expresso sempre pela conjunção de um verbo e um complemento. Quando se falar de uma hipótese tributária, esse verbo estará no infinitivo. E esse complemento será uma predicação indireta. Aliás, direta, perdão. Por exemplo, vender imóvel urbano. Ser proprietário de imóvel urbano. Alferir renda. Vejam que é sempre um verbo e um complemento. Quando eu estou diante de um fato jurídico tributário, que já é, portanto, alguma situação pretérita, esse verbo, ele vai para o tempo pretérito. Alferiu renda. Vendeu imóvel urbano. Então, vejam que interessante. Nós conseguimos trabalhar a partir do critério material. Se vocês prestarem muita atenção, vocês vão ver que a Constituição, ao dividir as competências tributárias, focou-se muito no critério material. Mais especificamente, a atenção parece que se voltou com maior ênfase aos complementos do critério material. Muitas vezes o verbo foi deixado para que o legislador complementar dispusesse sobre ele, em sua função de norma geral de direito tributário, lá do 146 da Constituição da República. Vejam, então, que ao instituir uma conduta dessas, nós precisamos verificar também outras coisas. Porque quem vende um imóvel, vende em certas condições de tempo e espaço. Identificar essas condições de tempo e espaço é a tarefa dos outros dois critérios da regra matriz de incidência tributária. critério material e critério temporal. Eles, vamos reter muito bem, são critérios que se adequam a essa descrição de tempo e espaço. E que fazem inserir toda e qualquer conduta humana em coordenadas de tempo e espaço. para que todos aqueles que queiram compreender como isso se processa dentro da facticidade social possam voltar sua atenção para aqueles relatos naqueles tempos e espaços determinados. Desse modo, e lembrando que a nossa atenção é sempre fragmentada, que ela atua sempre por cortes, não só o critério material tem o dever de cortar e chamar a nossa atenção para aquilo que é relevante para documentar a incidência tributária, mas também o critério temporal e o critério espacial. As condutas, muitas vezes, são protraídas no tempo. Mas a conduta jurídica, ela precisa ter um marco de tempo onde ela se verifica para poder fazer a incidência. Por exemplo, alguém que é proprietário de um imóvel urbano ou é por uma quantidade indeterminada de tempo. Mas a conduta jurídica tributária, ser proprietário de imóvel urbano, ela tem que ter uma data para acontecer. E é disso que vai se ocupar o critério temporal, de marcar uma data para que isso aconteça. O critério espacial também fará o mesmo. Pode parecer uma coisa complicada, mas quantos de vocês já não experimentaram uma situação cada vez mais comum em nossos voos, quando um de vocês toma um avião e ao se deparar depois com aquela situação em que, atingida a altitude de cruzeiro, aparece uma simpática aeromoça com aqueles sorrisos muito gentis e lhe pergunta o que você vai querer e você tem que dar uma olhada no cardápio. E quando você dá uma olhada no cardápio, tem um preço. E na hora que você paga aquele sanduíche que você pediu em pleno voo, incide um tributo. E incide um tributo estadual, o ICMS. Agora vem a pergunta. Essa sua conduta de pedir um sanduíche que era extremamente simples. Onde, para fins tributários, ela ocorre? Seria, no momento em que partiu o avião, seria no momento em que você está sobrevoando um determinado estado, e o ICMS cabe para aquele estado, você está sobrevoando naquele instante. Seria para o estado que você se destina? Então veja que é uma conduta que parecia ser bem simples. Pode se complicar espacialmente. E a norma jurídica tributária, ela precisa marcar um ponto dentro disso aí. Se nós pararmos para pensar em condutas, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Vejam só. O que é uma conduta que um aluno poderia ter em uma sala de aula para exprimir a sua dúvida? Ele poderia levantar o braço. E se eu perguntasse a qualquer um de vocês qual que é a conduta para exprimir as dúvidas, vocês me dizem levantar o braço. E nós achamos, até um certo ponto de vista um pouco ingênuo, que o levantar o braço é a conduta. Vejam, porém, que interessante. Esse conjunto de movimentos que nós interpretamos como o exprimir que está com dúvida, ele em si não significa isso. porque ele em si não significa nada. Se eu tomo esse mesmo conjunto de movimentos ali numa avenida, saindo aqui do estúdio, eu paro um táxi. Se eu faço esse mesmo conjunto de movimentos numa assembleia, eu voto. Mas o que em si significa esse conjunto de movimentos? Nada. O que interessa, no final das contas, para determinar que há ou não uma conduta, é como uma regra interpreta esse conjunto de movimentos. E se uma conduta é um significado que nós, por meio de uma regra, atribuímos a um conjunto de movimentos, então nós não podemos dizer que a conduta é o conjunto de movimentos. Porque ela precisa desse significado. E ela precisa dessa regra que una esse significado com o conjunto de movimentos. E essa tríade, o conjunto de movimentos, o significado e a regra que me permite relacionar uma coisa à outra, é uma coisa que está em todo o nosso comportamento humano. Nós aprendemos muitas dessas regras no nosso convívio. Ninguém precisou, provavelmente, ensinar para vocês, formalmente, que vocês precisavam levantar o braço para fazer uma dúvida. Vocês aprenderam isso na experiência, copiando outros. Mas, ainda assim, é uma regra. A mesma coisa para um táxi. O direito consegue ser um pouco mais preciso do que esse tipo de aprendizado pela indução. O direito, ele determina suas próprias condutas. Ele determina quais conjuntos de movimentos constituem quais condutas. Então, na hora que ele faz isso aí, ele vai criar a conduta jurídica, que não é coincidente com a conduta social. Ainda que, muitas vezes, nós possamos falar que a conduta jurídica se baseia em uma conduta social, a expressão bem é essa, ela se baseia em condutas sociais. O recorte da conduta jurídica não é feito para coincidir com a realidade social, mas é feito para incidir sobre a realidade social, para colocar modificações sobre a realidade social, para levar a sociedade para um outro rumo. e, desse modo, ele não pode coincidir. Vejam vocês que a conduta jurídica, ela pressupõe até mesmo o seu descumprimento para que possa ser efetivamente a conduta jurídica. Não tem sentido instituir uma norma ali onde não se possa fazer de modo diverso do que o instituído na norma. A conduta jurídica tem um recorte diferente e isso é muito importante observar, vai se servir de critérios que nem sempre são os mesmos que nós utilizamos na linguagem social. É por isso que alguém pode até ser condenado pelos veículos de imprensa, dizendo que é um assassino, pode até ser confesso, mas não necessariamente terá praticado o fato jurídico homicídio. O fato jurídico homicídio se serve de critérios que exigem determinadas provas. e se não forem produzidas essas provas, não há o fato jurídico homicídio. Um grande exemplo é o caso do maníaco do Parque, que na década de 90, acredito eu, atacou várias pessoas em São Paulo e confessou um grande número de homicídios. Mas ele não chegou a ser condenado por todos os homicídios que ele confessou. isso porque não foi possível produzir todas as provas que documentassem suficientemente a ocorrência do fato jurídico homicídio. Mesmo que nenhum de nós tenha dúvida de que ele de fato matou aquelas pessoas, juridicamente, é preciso seguir todos os procedimentos. É preciso produzir a prova adequada. E a regra matriz de exigência tributária, com os seus critérios, para fazer um fechamento dessa primeira pergunta, tem essa função. Já que nossa atenção é sempre recortada, já que nós precisamos voltar a nossa atenção para documentar os elementos essenciais da conduta jurídica e criar esse fato jurídico tributário, os critérios nos orientam em quais provas são necessárias produzir para que se tenha a incidência de um tributo. Dito isto, nós poderemos prosseguir a análise dos demais critérios. E, para isso, eu acredito que seja pertinente chamar a próxima pergunta de nossos alunos. Se o critério espacial e temporal se dedicam a marcar um ponto no tempo no espaço, que é o fato gerador pendente no artigo 105 do código? Samuel, excelente pergunta. O que se trata dentro da regra matriz e com cada um dos critérios como nós vimos é de produzir as provas adequadas para que eu diga que há uma determinada conduta. E essas condutas, como nós vimos com o exemplo do avião, da venda de um sanduíche no avião, como nós vemos com a questão da propriedade urbana, elas, muitas vezes se complicam do ponto de vista de tempo e espaço, muitas vezes se espalhando por esses pontos. Mas se nós retivermos a afirmação de que o critério, cada um dos critérios da regra matriz distributária, serve para orientar a produção das provas, então, é preciso mostrar qual desses pontos é relevante para dizer esse é o lugar da conduta ou esse é o tempo da conduta. Se nós pararmos para pensar o que acontece por exemplo no imposto sobre a renda, ainda que um sujeito venha a ganhar uma certa quantidade de recursos ao longo do tempo, o que interessa dentro do ponto é o último dia do ano. E ao fixar o último instante do último dia do ano para mensurar toda a variação patrimonial que esse sujeito teve, ainda que ele venha a ganhar uma bela quantidade de dinheiro, se ele perder essa quantidade de dinheiro no restante do ano, o fato jurídico tributário ao ferir renda não se materializou, pois ele não teve uma variação patrimonial positiva naquele instante medido no momento que a norma disse que era para medir. Todo fato jurídico tributário ele tem essas características. Durante algum tempo a doutrina dividia esses fatos em instantâneos, aqueles que acontecem em um determinado ponto, como por exemplo na hora que você traz um bem do exterior e tem o desembaraço aduaneiro. Então aquele era o instante em que se dava o fato jurídico tributário. Havia ainda os fatos permanentes, esses fatos permanentes como da propriedade que se protraem no tempo. E haveria ainda uma terceira categoria que foi uma importação mal feita da doutrina italiana chamada dos fatos geradores complexivos. Os fatos geradores complexivos são aqueles que como no imposto sobre a renda envolvem uma sequência de etapas para que se mostrem realizados. Lá no artigo 105 aparece uma outra coisa que é o fato gerador pendente. O que seria esse fato gerador pendente? Seria ou o fato jurídico permanente ou o fato jurídico complexivo que não tendo ainda encontrado aquela data prevista na lei ainda estaria pendente a sua concretização. Só que parando para pensar até mesmo no exemplo que eu dei se o fato só pode ser provado e só interessa para a sua configuração naquele instante em que a lei descreve não interessando a variação patrimonial que se experimente no intervalo por exemplo então será que eu posso falar de algum fato gerador que não seja instantâneo eu não estou dizendo para o direito privado ou para outras situações ou da vida social mas para incidência do tributo só interessa um instante que é aquele prescrito na lei só interessa um lugar que é aquele determinado na lei ali onde a lei verifica uma complexidade da conduta ela deve marcar sempre um lugar e um uma marca no tempo pois é somente nessas condições de lugar e tempo que se pode promover a incidência de maneira correta quando se faz essa fixação por um lugar por uma marca temporal não se fala que uma mesma conduta não possa ser objeto de outras normas e esse é um ponto muito relevante há situações que nós vamos nos deparar dentro do direito tributário e sobretudo nos conflitos por exemplo entre estados com o ICMS que a própria constituição vai prescrever que duas normas devem ser produzidas é o caso chamado diferencial de alíquota previsto lá no 155 parágrafo segundo inciso oitavo quando há um diferencial de alíquota o que nós temos é uma operação que vendendo um bem a partir de um estado destina esse estado a outro destina esse bem a outro estado perdão e quando se destina esse bem a outro estado aquilo que se faz dá origem a incidência de um ICMS apurado pela alíquota interestadual no estado de origem e outro ICMS apurado pela diferença da alíquota interna pelo a diferença da alíquota interna e alíquota interestadual no estado de destino veja-se porém que são duas incidências duas normas que recortam aquela conduta de maneira diversa então vejam que a unidade da conduta ainda é preservada dizendo que são duas condutas cada uma delas vista de maneira unitária ainda que seja um mesmo conjunto de movimentos porque são duas normas porque são duas regras são dois significados diferentes que se dá para essa conduta e portanto são duas as condutas então se uma lei por algum motivo não delimita uma condição de tempo e uma condição de espaço ela dá margem a criação de duas ou mais condutas então vejam que interessante às vezes esses conflitos são resolvidos como nós vimos no caso do diferencial de alíquota autorizando a instituição de duas normas jurídicas tributárias diferentes é o que acontece por exemplo quando a lei complementar 87 determina que nos serviços de telecomunicação prestados por satélite esses serviços de comunicação serão tributados metade no estabelecimento prestador e metade no estado onde se encontra o estabelecimento tomador então vejam que interessante a própria lei às vezes reconhece que a conduta se espalha no espaço e atribui aos legisladores a competência para produzir duas normas recortando aquele espaço de modo diverso e o resultado são duas incidências e portanto dois fatos jurídicos tributários que porque foram recortados de modo diverso representam duas condutas diferentes uma implicação muito importante disso é que o ter se produzido uma norma dessas não significa a produção da outra de modo que caso não tenha sido produzido os documentos que comprovam o recolhimento do tributo no caso do serviço de telecomunicação no estado do tomador do serviço é preciso que a autoridade fiscal faça a incidência daquele tributo promova essa incidência por meio da produção de um alto de infração caso ela não faça isso não incidiu aquele tributo isso não significa que o outro estado lá no estabelecimento de origem está legitimado a tributar toda a operação muito ao contrário o que significa é que a incidência de uma norma não é o mesmo que a incidência da outra ou a não incidência da outra quando se fixa essas balizas nós podemos interpretar que as normas que tratam de conflitos precisam sempre especificar qual que é o lugar e qual é o momento dentro da sequência temporal de atos que compõem a conduta daquele conjunto de movimentos que vai ser o determinante para dizer aqui houve incidência tributária por isso Samuel a pergunta que você me faz tem que ser sempre resolvida por um indicativo de um ponto no tempo e no espaço esse indicativo de um ponto precisa ser suficiente para dirimir um conflito de incidências entre os vários municípios estados ou até mesmo entre países como ocorre na tributação internacional da renda o que que caracteriza que a renda está sendo oferida aqui ou em outro lugar às vezes o domicílio do contribuinte outras vezes ali onde ele prestou a atividade que originou aquela renda vejam que são vários os critérios que servem sempre para resolver essa complexidade temporal e espacial das condutas pela fixação de um ponto e assim marcar não apenas a competência tributária mas quando uma norma pode incidir e sobretudo retomando a primeira pergunta que nos foi feita aqui nesta aula o que precisa ser provado para que se dê de forma lícita de forma ígida a incidência de um tributo dito isso vamos para a terceira pergunta desta aula gostaria de vê-la agora se o imposto sobre a renda incide de modo diverso para as pessoas físicas e pessoas jurídicas não seria necessário o critério pessoal no antecedente? Pedro muito obrigado pela sua pergunta ela é extremamente relevante e ela mostra uma condição que nós falávamos é aquela glorificação do fato gerador que a doutrina muitas vezes coloca a indicação dos sujeitos e a noção de que ela precisa ou não estar na hipótese de incidência tributária no termo antecedente das normas tributárias é uma questão que até hoje encontra alguns reflexos na doutrina são muitas as pessoas que dizem que não bastaria apenas indicar um critério material um critério espacial um critério temporal na hipótese mas que seria necessário também fazer a referência a um critério pessoal dessa hipótese um exemplo que dão é esse que você mesmo deu do imposto sobre a renda das pessoas físicas e do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas que tem regramentos diversos até mesmo com relação às alíquotas aplicáveis com relação às bases de cálculo apuradas ao que é o item dedutível e o que não é o item dedutível e essa questão tem sua pertinência ocorre porém que a decisão por colocar um critério pessoal ou não dentro do antecedente da regra matriz de incidência tributária deve ser vista com alguma cautela num primeiro ponto é muito importante identificar que nesse juízo hipotético condicional cada um dos critérios não apenas os do antecedente mas também os do consequente são relevantes para que se diga aqui há uma incidência tributária se faltar a qualquer um desses critérios mesmo no consequente não haverá pressuposto para incidência de um tributo e justamente porque não pode faltar nenhum desses critérios ter um critério pessoal no consequente também é uma exigência para que incida o tributo então em primeiro lugar deve-se dizer que não figurar um critério pessoal no antecedente da regra matriz de incidência tributária não significa alegar a irrelevância de um critério pessoal para fins da incidência do tributo já que ele também tem previsão no consequente dito isso um segundo ponto que se deve levantar a respeito dessa possibilidade ou não de um critério pessoal no antecedente normativo deve-se a busca por um mínimo irredutivo de manifestação do sentido do deontico no sentido completo essa expressão complicada de que eu já falei em aulas atrás quer dizer que nós devemos buscar aquelas características mínimas dentro das quais se deve buscar verificar a exigência do fato jurídico tributário ou seja não pode ter nada que seja acidental deve procurar sempre o essencial e desse modo será que eu precisaria em todos os tributos discriminar a hipótese de incidência dizendo quem é a pessoa que deve praticar essa hipótese de incidência será que ao descrever o verbo ao descrever o complemento eu não já consigo inferir isso veja que interessante me vai falar o artigo 121 do código tributário nacional mais precisamente o seu inciso primeiro quando fala que contribuinte é a pessoa que tem a relação direta com o fato gerador ele já coloca uma ligação desse critério pessoal lado consequente que vai determinar quem é o contribuinte com o critério material com o fato jurídico tributário já explicado pelo critério material espacial e temporal ele já me diz em certa medida o que que precisa ter o sujeito para poder ficar naquela condição e um fato somente pode ser jurídico tributário se dele derivar uma obrigação tributária correspondente sendo assim não vai poder haver incidência quando não houver essa pessoa para ocupar a sujeição passiva do critério pessoal do consequente não é preciso repetir isso no antecedente e justamente porque não é preciso repetir isso o que eu estou tratando é de uma maneira recomendada pela ciência desde sua formulação mais clássica lá no século 13 quando o Guilherme de Ocam disse que se duas formas são conseguem explicar satisfatoriamente um determinado fenômeno a mais simples é a mais adequada e realmente todo esforço científico tem que ser no sentido de garantir a maior precisão mas de reduzir as complexidades do fenômeno e no reduzir as complexidades do fenômeno isso até parece um pouco contra intuitivo significa que nós devemos buscar nos despir de tudo aquilo que é acidental lembra lá no caso da maçã para estudar a queda da maçã nós não examinamos se ela era verde ou vermelha e isso foi necessário para compreender a força física pode ser que seja necessário para outros fenômenos mas não para aquele da força da queda dizer quem é a pessoa é necessário para a incidência para que se determine se ela é ou não contribuinte porque só pode haver incidência ali onde houver contribuinte então a repetição de um critério pessoal no antecedente se mostra desaconselhada também por esse motivo ficamos então com os critérios estabelecidos dessa maneira os critérios do antecedente serão critério material formado por um verbo e um complemento é ali que nós identificaremos o cerne da conduta que deve ser realizada sobre qual objeto recai essa conduta lembrando que essas condutas elas sempre interessam direito na medida que elas sejam intersubjetivas ou seja que elas envolvam duas pessoas é preciso que se documente essa conduta mas essa documentação para que se consiga dizer que essa conduta não é mais uma hipótese mas um verdadeiro fato jurídico tributário vai precisar de indicações em tempo e espaço nós precisamos dessas coordenadas para pensar um pouco como que eu posso marcar um encontro com alguém para marcar um encontro com alguém eu preciso dizer onde e nisso eu posso dizer tal rua tal número e assim o sujeito já consegue as coordenadas no espaço bidimensional ele já consegue ver a latitude e a longitude por assim dizer do local mas cada vez mais nós moramos em prédios então é preciso passar uma terceira coordenada preciso passar um andar para que ele vá então veja que ele vai se deslocando no eixo entre tridimensional do espaço e a gente precisa dar coordenadas para que se possa verificar isso mas fundamental se eu dissesse isso para qualquer um de vocês me encontrem em tal lugar tal andar vocês iam logo perguntar em seguida quando essa característica é extremamente importante dentro dos fatos jurídicos ainda mais os fatos jurídicos que como nós vimos que se documenta por meio da produção dos atos de incidência do procedimento de aplicação que são necessariamente pretéritos como que eu faço para marcar no pretérito algo marcando no tempo mas não só no tempo também no espaço e para marcar em tempo e espaço para delimitar adequadamente quando ocorre e quando não ocorre um fato jurídico tributário é que nós nos valemos desses critérios e somente desses critérios os demais critérios são também perfeitamente relevantes para a incidência da norma jurídica tributária como eu disse basta que falte um e não há incidência é o que diz o princípio da tipicidade tributária e nós veremos ainda na aula subsequente o quanto que o consequente tem relações com o antecedente o como que nós devemos encarar a norma jurídica tributária como uma unidade e não simplesmente se preocupar em documentar separadamente o antecedente e o consequente se nós estudamos nesse momento de maneira separada se deve apenas a uma questão de exposição já que é impossível falar de tudo ao mesmo tempo e por isso mesmo a nossa próxima aula vai se voltar ao consequente para colocar a miúde o exame dos critérios pessoal e critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária examinando os componentes de cada um deles vamos também retomar algumas questões com relação a obrigação e crédito vamos retomar também algumas coisas com relação ao vínculo de incidência de um e de outro vamos trabalhar a própria noção de produção de provas e verificar como que as pessoas podem ser chamadas a responder por tributos e nesse ponto eu gostaria de encerrar esta aula para isso vamos fazer uma pequena revisão do que vimos até esse momento a regra matriz de incidência tributária ela é uma categoria que eu uso para organizar o exame das normas jurídicas tributárias que eu uso para pegar todo aquele material legislado cada um daqueles anunciados que muitas vezes se apresentam em volumosos tomos como é o caso por exemplo do regulamento do imposto sobre a renda e como que eu faço para articular esses anunciados numa estrutura que me diga qual a conduta que deve ser seguida quando nós olhamos então dessa maneira a regra matriz de incidência tributária surge como uma fórmula ou por que não dizer um mapa no qual eu vou articulando cada um daqueles anunciados para compor a estrutura com sentido deontico completo e nesse ponto os critérios nós vimos nesta aula eles atuam como índices para aquilo que eu preciso voltar a minha atenção e produzir as provas adequadas para documentar a ocorrência de um determinado fato jurídico tributário quando nós falamos do antecedente como foi essa aula nós falamos do critério material do critério espacial e do critério temporal falando primeiro os dois últimos a função deles é sempre marcar um ponto dentro de tempo e espaço no qual se reputa acontecido aquela conduta se verifica a ocorrência daquele fato jurídico tributário é a necessidade que nós temos de pegar um conjunto de movimentos que é complexo e atribuir uma unidade a eles pois sem essa unidade nós não conseguiríamos aplicar o direito nós ficaríamos sempre à mercê daquele que seria o ato conclusivo basta ver um exemplo interessante também saindo um pouquinho do direito tributário para facilitar a compreensão de todos se um sujeito vai para uma festa e ali conhece uma menina bonita eles trocam telefones eles falam uns com os outros eles combinam se encontrar novas vezes engatam um namoro eles levam esse namoro adiante aos trancos e barrancos até que um dia vem um pedido de casamento e vem o aceite e vem a cerimônia e lá na cerimônia o sujeito vai lá e fala que aceita a moça vai lá e fala que aceita e o celebrante diz então eu vos declaro marido e mulher nesse instante e só nesse instante forma-se o fato jurídico do matrimônio dizer como faz a legislação certas vezes que tem fato gerado pendente é que vale olhar para essa situação que é tão complexa espacialmente que levou tanto tempo para se processar e dizer que ali atrás quando eles trocaram o telefone eles trocaram a primeira ligação eles tem um casamento pendente provavelmente se a moça dissesse isso na primeira ligação talvez não houvesse uma segunda ligação do rapaz e o casamento que era pendente não vai ocorrer então vejam como é interessante dentro do ponto de vista do direito que as condutas precisam sempre desses pontos essas coordenadas em tempo e espaço e que é a prova dessas coordenadas que vai fazer com que a coisa aconteça do ponto de vista jurídico e não simplesmente o começar a desenvolver aqueles procedimentos todos tomando o exemplo do casamento ainda que o sujeito manifestasse o seu aceite ainda que a moça manifestasse o seu aceite se o celebrante não proferisse as palavras declarando marido de mulher não teria havido casamento então vejam que não se pode nem considerar que há um casamento pendente ali atrás nem naquele momento em que se parece ultimar mas não foi feito o último ato da mesma forma também com os tributos na renda não se pode dizer que há uma renda ali onde se começam a ter alguns ganhos deve-se levar em consideração o momento em que a lei determina para que se faça o encontro das contas e que se apure uma variação patrimonial positiva e ali tem o fato jurídico renda se não houver por exemplo com a circulação de mercadorias há uma venda que é realizada e os departamentos comerciais começam a falar há inclusive o pagamento de um departamento comercial para o outro mas não houver a saída da mercadoria desse estabelecimento então ainda que se tenham começado todos os atos para fazer essa operação acontecer ela não aconteceu até que se coloque o momento em que a lei reputa como suficiente vejam que esse momento não é necessariamente o último pois vocês sabem que é preciso que o destinatário da mercadoria receba essa mercadoria mas se a lei marcou que o momento é aquele em que saiu do estabelecimento como é o caso na lei do ICMS então ali se reputa praticada a conduta para fins tributários ainda que as disposições de direito privado estabeleçam outras cláusulas diferentes dizendo que a responsabilidade do alienante vai até o recebimento da mercadoria pelo destinatário então vejam que curioso isso é sempre um ponto no tempo e no espaço não necessariamente o último pode ser um primeiro como nós vimos na saída do estabelecimento mas sempre também estamos diante de um conjunto de movimentos um conjunto de movimentos que foi especificado lá no critério material e que foi isolado com as coordenadas de tempo e espaço para constituir assim o fato jurídico tributário esse é o propósito do termo antecedente da regra matriz de incidência tributária um outro ponto que é muito relevante e que alguns de vocês talvez já se deram conta disso é a ideia de que uma vez que eu trabalho com a incidência acontecendo apenas no momento em que se produzem todos os atos relevantes para documentar adequadamente a incidência do tributo como que eu faço para lidar com aquela marca de tempo que fala de quando aconteceu o fato propriamente dito vejam que se os fatos jurídicos tributários são sempre pretéritos e são sempre resultado de um relato por meio de uma linguagem competente uma coisa é o momento em que eu produzo essa linguagem competente outra coisa é o momento que está dentro do meu relato para fazer uma referência quase que onírica poderíamos buscar lá nos contos de fadas quando se abre era uma vez não está se falando que o relato que você está fazendo agora aconteceu ou ele está acontecendo no passado mas que o objeto relatado aconteceu no passado parando para pensar no alto na infração por exemplo ele vai falar no tempo passado e para falar no tempo passado fazendo referência ao critério temporal ou ao critério espacial ele vai precisar relatar algo que já aconteceu de modo que tem duas marcas temporais aí o momento em que eu estou relatando a coisa e o momento relatado pelo meu documento essa dualidade de marcos temporais convencionou-se chamar tempo no fato e tempo do fato o que é o tempo do fato é o momento em que a autoridade competente vai produzir aquele relato dizendo que aconteceu o fato jurídico tributário já o tempo no fato é aquilo que pretende com o critério temporal aquilo que se pretende com o critério temporal produzir na norma jurídica tributária para produzir o fato jurídico tributário é o conteúdo do relato daí a proposição no fato e essa ideia de que é um tempo que é no conteúdo para poder falar do passado já que todo relato é necessariamente de alguma coisa pretérita é um componente fundamental dentro da incidência tributária por quê? não apenas porque o critério temporal vai fazer essa referência direta a o tempo no fato mas sobretudo porque ela vai determinar qual que é no tempo a legislação aplicável então vamos dizer que há no caso do imposto sobre a renda há essa definição de que o fato jurídico renda se reputa ocorrido no último instante do dia 31 de dezembro de cada ano na hora que se fixa isso ainda que você só venha fazer sua declaração de imposto sobre a renda no ano subsequente caso caso tenha havido uma alteração de alíquota nesse intervalo entre o último instante da operação e que se processou o conjunto de movimentos renda e esse momento em que se faz a declaração o tempo do fato é esse mas o tempo no fato é aquele do último instante do ano anterior em que você fez a declaração e sendo assim a alíquota aplicável ainda que a legislação tenha mudado no meio do caminho é aquela vigente à época do tempo no fato e o tempo do fato é irrelevante? não o tempo do fato ele é extremamente relevante para determinar quais são as disposições procedimentais que devem ser realizadas para documentar a incidência do fato e ao determinar quais são essas disposições procedimentais nós delimitamos como pode ser feita a prova quem é a autoridade competente quais atos ele precisa produzir como ele pode fazer a notificação ao sujeito passivo e todas essas coisas que dizem respeito ao procedimento da enunciação daquela norma do lançamento ou do auto de infração então veja o que é interessante uma coisa é o tempo do fato para falar das disposições procedimentais outra coisa é o tempo no fato para falar das condições temporais dentro da conduta daquilo que precisa ser provado efetivamente o outro fala de como eu devo provar e esse fala do que eu preciso provar do que eu preciso constituir do meu relato a mesma coisa pode ser dita em termos de lugar há um lugar do fato e há um lugar no fato muitas vezes eles coincidem outras vezes não é possível que eu faça uma declaração ou que um auditor fiscal faça o seu auto de infração em um determinado local mas se referindo a acontecimentos verificados em outro local sempre que as disposições procedimentais derem competência para ele fazer isso haverá um divórcio entre o tempo no fato e o tempo do fato aliás o lugar no fato e o lugar do fato com o perdão e desse modo eu dou por encerrada esta aula sobre o antecedente da regra matriz desse tributário apenas para que possamos fazer as considerações finais deste momento eu gostaria de reforçar que os critérios eles ajudam a recortar a linguagem social em busca daquilo que deve ser provado para que eu consiga documentar a existência de um fato jurídico tributário além disso é fundamental que esses cortes eles determinem qual é a prova que precisa ser produzida e além disso o fato esse relato que é produzido por meio da produção de provas é uma coisa diferente do evento tanto que ele é produzido até no momento diferente a declaração ela vai falar a respeito de algo que já aconteceu mas na hora que faz isso constitui para a realidade jurídica então por esse sentido eles são atos constitutivos há essa dualidade de tempo no fato e tempo do fato que se repete também na questão do lugar com lugar no fato e lugar do fato então meus amigos desse modo dou por encerrada esta aula e já convido vocês para a próxima aula no qual nós trataremos sobre o consequente tributário nós trataremos sobre como se compõem os termos da relação jurídica tributária essa relação de obrigação de pagar tributos trataremos sobre os sujeitos quem pode cobrar quem deve pagar trataremos também a respeito de como quantificar essa relação o objeto dessa relação melhor dizendo de como quantificar o tributo e das relações que esses critérios tem com os critérios do antecedente na estipulação da incidência de um tributo então muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri